Acabou o jejum! O Atlético Mineiro foi campeão brasileiro depois de 50 anos. E agora, de quem é o maior jejum de títulos brasileiros ao passo que o Galo saiu da fila? A resposta é Guarani. Já são 43 anos desde a Taça do Bugri em 1978. Logo atrás aparece o Internacional, tricampeão brasileiro, mas que não sabe o que é levantar esse troféu há 42 anos, desde 1979. O terceiro deste nada invejável ranking é o Curitiba, que já completou 36 anos desde a conquista de 1985. Na sequência vem Sport, 34 anos, Bahia, 33, Botafogo, 26, Grêmio, 25 anos, Vasco, 21 anos, Atlético Paranense, 20 e o Santos, 17 anos. É o Top 10 de Jejuns do Brasileirão.